Que bom que você está gostando, está curtindo, está falando com nossos vendedores, acho que já até agendou o seu carro, né, para a gente fazer aquele serviço top no seu carro. E eu vou te contar como que é a finalização do serviço. Depois que é feito todo o filme, a gente tira o carro, a gente pode mandar lavar o carro, para deixar o seu carro zeradinho, ou a gente faz a limpeza dos vidros, e se não tiver muito sujo, também a gente faz a limpeza externa do carro, tá? Por que não muito sujo? Porque se estiver muito sujo, não tem como fazer uma limpeza a não ser lavar. Outra coisa, a gente tem os adesivos para proteger, para você não abrir e nem fechar os vidros. A gente já seca o máximo possível para não ter nenhum problema de se você abaixar o vidro ou levantar, estragar o filme. Por que que estraga? Porque na hora que ele desce e sobe, tem uma borracha. Então pode ser que ainda não grudou totalmente o filme no vidro, e nessa subida e descida pode ser que ele levante ou estrague o filme. Então a gente coloca os adesivos e seca o máximo possível para evitar de você levantar e descer os filmes. Também na finalização do serviço, o vendedor vai te acompanhar, e ele vai te mostrar, te passar todos os cuidados que tem do filme, que é se você for levar para lavar, não passar esponja, ou coisas que agridam, só passar um pano bem de microfibra para o dentro, para preservar ao máximo o seu filme. E outros detalhes que na finalização eles vão te passar. Espero que você tenha gostado, aguardo você, se você me encontrar aqui, pode dar um oi e tomar um café comigo, tá? Te aguardo para a finalização do seu serviço.